A oração respondida Eu também já chorei, muito sofri Durante longo tempo Mas saiba meu amigo Tu não estás sozinho Jesus Cristo está contigo É só Jesus quem pode As nossas orações responder É só Jesus quem pode Os nossos problemas resolver É só Jesus quem faz O que eu não posso fazer Livra minha vida do perigo Sempre está comigo Pois em mim, Senhor, o teu querer Eita Deus maravilhoso! Bom dia, povo de Deus! Bom domingo! A paz do Senhor Jesus! Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Que o Senhor derrame da sua glória Da sua bondade, das ricas bênçãos dos céus Sobre a sua vida, sobre a sua casa Sobre a sua família Este domingo eu tenho uma mensagem aqui especial para você A mensagem do coração de Deus Mas antes eu peço que você se inscreva aqui, no cantinho, no canal Ajude o canal a crescer Nos ajude a fazer a obra de Deus Compartilhe nas suas redes sociais Compartilhe com pelo menos 10 pessoas Coloque com os seus grupos Do WhatsApp Facebook Facebook Nas suas redes sociais Nos ajude a fazer a obra de Deus Você é parte integrante desta obra E deixe o seu pedido de oração O seu pedido de oração, ele vai para Israel Além da gente já começar a orar Eu, a pastora Joça Net, minha neguinha E toda a nossa equipe Nós vamos estar orando por você Desde já Mas nós vamos levar todos os lugares Onde Jesus operou grandes milagres Lá em Israel Em três caravanas, irmãos A gente vai em junho Com a permissão de Deus Vamos em junho Vamos em novembro E em junho do próximo ano Cada caravana vai com 60 pessoas Que vão estar conosco Orando por você lá Vai custar quanto? Nada É só você escrever aqui Na descrição do vídeo Nos comentários Peço oração pelo meu filho Pelo meu esposo Pelo meu pai Pelo meu irmão Pela cura Peça para o que você quiser E Deus vai honrar a sua fé Inscreva-se no canal Porque os inscritos Também vão estar nessa oração Todos os inscritos do canal Vão estar nestas orações Que vamos fazer Vamos então trazer para você agora A mensagem do céu A mensagem do coração de Deus Para a sua vida Eu tenho certeza que Deus Vai falar com você Deus vai falar com você Porque A palavra de Deus Ela é uma espada Ela é uma espada de dois gumes Eita Deus Eita Deus João capítulo 17 Versículo 15 Jesus disse Não peço que os tire do mundo E sim Que os guarde do mal Na nossa vida diária Nós cristãos Nós temos Nós percebemos Claramente Sentimos A pressão que o mundo Coloca sobre os filhos de Deus As estratégias do inimigo Para usar a nossa fraqueza A fraqueza do homem Nós podemos ver aqui Nesse Nesse evangelho de Jesus Cristo Mateus Narrando o episódio Da tentação de Jesus No capítulo 4 Vemos que Satanás Atacou possíveis fraquezas Do Salvador Do nosso Senhor Jesus Cristo Aqui lembramos que o Senhor Venceu o maligno Como homem E não como Deus Ele atacou o Senhor Quando ele Teve fome Incitando-o A transformar aquelas pedras Em pães O maligno Tentou o Senhor Jesus Quando a sua autoridade Queria saber Se ele tinha autoridade mesmo Quando o incitou A tirar-se Do pináculo do templo Para que os anjos O salvasse Como Deus Ele possuía autoridade Sobre os anjos Porém estava impedido De exercê-la Em prol do seu plano De salvar o homem Por fim Ele tentou Cristo Quanto ao seu reino A oferecer-lhes Os reinos do mundo Se prostrando Se prostrado Jesus o adorasse Dessa forma Nós podemos ver Que Satanás Ataca especialmente Nas fraquezas do homem Não são de forma genérica E ele usa tudo Que está a sua volta E sobre o seu domínio Por isso precisamos Estar sempre atentos Pois estamos mergulhados Em um ambiente Dominado pelo maligno Porém Não fazemos parte Desse ambiente Nós estamos no mundo Mas não somos do mundo Para que possamos viver Neste mundo Sendo guardados do mal O Senhor com seu grande aor Nos deixou A Bíblia Sagrada A sua palavra Que é repleta De princípios maravilhosos E muito práticos Aqui nós queremos falar Para você abordando Os cinco princípios Bíblicos Para vencermos O mundo Que serão associados A personagens bíblicos Que viviam Em um ambiente maligno Hostil E que Conseguiram vencer Vamos começar Com Isaac Vamos começar Com Isaac Cavando os poços Eita Deus Fala com o teu povo Fala com o teu povo Fala com o teu povo Fala Em Gênesis No capítulo 26 Há um relato interessante Sobre a estadia de Isaac Na terra dos filisteus Ele estava numa terra Que não era sua Que pertencia A um povo invejoso Um povo que não temia Deus Após um desentendimento Com o rei dos filisteus Por causa de sua esposa Gênesis 26 De 7 a 11 Isaac prosperou Naquela terra E ficou riquíssimo Versículos 12 e 13 O que despertou a inveja Daqueles homens Por causa desse sentimento Entulharam todos os poços Que os servos de Abraão Tinham cavado Obrigando Isaac A mudar de terra Tornando a cavar os poços Aqueles homens Ainda assim os entulhavam Todos eles Porém Isaac não desistiu De cavar poços Até que conseguiu cavar Um poço O qual não foi entulhado Versículo 22 E logo após O Senhor reafirmou Sua aliança com ele A água na Bíblia Tipifica a vida de Deus A luz da experiência de Isaac Vemos que precisamos Disso na nossa vida Precisamos da água Para vencer o mundo Porém para isso É necessário cavar poços E não desistirmos Sabemos que precisamos Do pão da vida Jesus Cristo Mas temos cavado poços Temos procurado Profundamente Sabe buscar Encontrar essa água Será que Devemos desistir Será que devemos Não porque estão entulhando Os nossos poços Não nós temos que fazer Igual Isaac Continuar cavando poços É O primeiro princípio Para vencer o mundo É cavar poços Um exemplo prático É o invocar Muitas vezes invocamos Uma vez E parece que Nada acontece Ainda assim Precisamos continuar Invocando Clamando Pedindo Precisamos invocar Até chegar a vida Ó Senhor Jesus Ó Senhor Jesus Nos ajuda Devemos sempre Ter essa palavra Em nossos lábios Em nossa boca Para que Deus nos ajude Podemos invocar Várias e várias vezes Até que a vida encha O nosso ser Do Espírito Santo Despertando em nós A certeza De que Deus Deus está conosco E dependendo do entulho Do poço Precisamos cavar mais fundo ainda Eita glória A mesma forma as vezes Estamos tão entulhados Que aparentemente Invocamos uma, duas, três vezes Mas não funciona Mas não podemos desistir Precisamos Perseverar em achar a vida Em achar a água Eita Jesus Jeremias 29 13 e 14 A diz Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Eita Recebeu aí Buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Serei achado de vós Diz o Senhor E farei mudar A vossa sorte Eita Deus Outra coisa que nós precisamos fazer É como Neemias Erguer muros Esse personagem da Bíblia Nos ensina a vencer o mundo É Neemias ele Mesmo com a edificação De um templo suntuoso Jerusalém era Constantemente invadida E tomada Assolada pelos povos Ao seu redor Neemias se prostrou Diante do Senhor Por essa situação Neemias 1,4 E a luz do Senhor O iluminou Mostrando que era preciso Redificar os muros Da cidade Neemias 2,17 Para o povo Deixar a sua vergonha A vergonha das nações Os muros Precisariam ser redificados Tampados todas as brechas Neemias 4,7 Mesmo estando no cativeiro da Babilônia O Senhor lhe concedeu graça Diante do rei Porém para que a redificação Fosse possível Houve a participação De um povo em unidade O capítulo 3 de Neemias Fala dos que trabalharam Na edificação dos muros E vemos ali Um reparado De brechas Um ao lado do outro No capítulo 4 No versículo 6 Fala que o povo Tinha ânimo de trabalhar E não apenas uma pessoa Mas todo o povo Dessa forma O segundo princípio Que apresentamos aqui É que muros em unidade Precisamos de muros De proteção Contra os ataques mundanos Dando-nos esse muro Não pode ter brechas Eita glória Alá bacantera ras Alá duide cantera ras Ou seja Nossa vida Não pode ter brechas Para o maligno entrar Porém só conseguimos esse muro Com brechas fechadas Em unidade Precisamos nos ajudar Uns aos outros Nisso Vamos estar unidos Fazendo e jamais Fica uns contra os outros Jamais Cada um ajuda A reparar o muro Ao mesmo tempo Que essa proteção Tem reflexos Na vida individual De cada um Ela é uma proteção coletiva O membro do corpo Desprotegido Afeta o corpo inteiro Ou seja Esses muros Protegem a igreja E por isso Precisamos uns dos outros Para a eficácia Desse muro protetor Filipenses Capítulo 1 Versículo 27b Diz Para que ouvindo Para que Ou indo Ver-nos Ou estando ausente Ouça No tocante a voz Outros Que estáis firmes Em um só espírito Como uma só alma Lutando juntos Pela fé evangélica Eita Deus E aí Precisamos fazer Posicionar-nos Quanto a alimentação Como fez Daniel Pois é O jovem Daniel É outro exemplo Sobre como proceder Num ambiente De hostilidade Ao povo de Deus Tendo sido Jerusalém Sitiada pelo rei Da Babilônia Daniel foi levado Para dentro Do palácio real Juntamente com Outros jovens Israelita Para que aprendessem A cultura e a língua dos Caldeus Daniel 1 4 Estando atentos Que Daniel Teve o melhor do mundo Ao redor A sua disposição Ele estava no coração De Deus E no coração Do governo Caldeu Dentro do palácio Mas ainda assim Deus o iluminou Para que enxergasse A hostilidade do inimigo ali No versículo 8 Do capítulo 1 Diz que Daniel Resolveu firmemente Não contaminar-se Com as finas iguarias Do rei Ele foi firme Foi intrépido Destemido Pois pediu ao chefe Dos eunucos Para não se contaminar Deus lhe concedeu Misericórdia E compreensão Por parte deste último O resultado Foi que Por terem Daniel E seus amigos Se sobressaído Aos outros jovens Devido a alimentação deles Todos os outros Passaram a ter A mesma alimentação Obtendo luz da experiência De Daniel Vemos que Para vencer o mundo Precisamos ter uma boa alimentação Porém o mundo Oferece banquetes Para os jovens Se alimentarem E se afastarem Da verdadeira comida Por isso Para ter uma boa alimentação Precisamos de proteção Precisamos ser firmes O resultado disso Será que Influenciar E vamos influenciar Outras pessoas Por causa Do nosso testemunho Assim como Daniel fez E seus amigos Serviram de modelo Para mudar a alimentação Dos demais jovens João 6, 57 Diz assim como O Pai que vive Me enviou Igualmente eu vivo Pelo Pai Também quem de mim Se alimenta Viverá por mim Oh glória Oração E humildade Foi o segredo De Esté Essa grande Personagem Da palavra de Deus A situação De Esté Se assemelha De Neemias E de Daniel também Ela estava Dentro do palácio Falaremos aqui De Esté Após ter se tornado Rainha Esposa do rei Assuério Um homem conhecido Por sua crueldade Esse rei havia Mandado matar Sua ex-esposa Por estar Por esta tê-lo contrariado Quando influenciado Por Amã O rei Assuério Decretou a morte Dos judeus Em Esté 3, 12, 13 Esté sendo esposa Desse rei Reconhecendo o seu temperamento Com muito temor E ouvindo os conselhos De alguém mais maduro E quer cuidar dela Você pode ver Esté 4, 13, 14 Comprometeu-se a interceder Pelo seu povo diante do rei Porém pediu que o povo A cobrisse com orações E jejum Por três dias Ela mesmo também fez isso Antes de agir Esté orou e jejuou Pelo seu povo E com o povo Após isso Ela revestiu-se De humildade Para lidar com o rei Ela vestiu-se de trajes reais Ficou à vista do rei Não ousando falar Mas buscando encontrar Favor perante ele Está em Esté 5, 1 e 2 Depois ao conseguir Falar com o rei Não lhes disse O que queria Mas convidou-lhes Para um banquete Afim de agradar O seu coração Não apenas uma vez Porém duas Durante o segundo banquete Ainda com muita sabedoria E humildade Esté falou ao rei E intercedeu Pelo povo de Israel Diante da experiência De Esté Vemos que sua sabedoria Foi revestida de humildade E isso foi possível Com sua consagração Em oração Não apenas individual Mas com o povo Com humildade E mansidão Esté constrangeu O coração do rei A Suéria Aquele rei tão violento Da mesma forma Podemos conquistar Corações violentas As pessoas do mundo Com humildade Mas essa humildade Só pode vir pela oração Pois ela não faz parte Da natureza humana É Esse é o nosso Quarto Princípio A oração e humildade Para vencer Colossenses 3,2 Diz Revesti-vos, pois Como eleitos de Deus Santos e amados De eternos efeitos E afetos carinhosos De misericórdia De bondade De humildade De mansidão E de longanimidade Que são frutos do Espírito Santo Aí Temos que ter Vida divina também Vida no altar No novo testamento Temos a figura De alguém Que praticou Todos esses princípios E que reunia Muito mais virtudes Ele é Jesus Cristo Cristo possuía Vida em abundância Para nos dar E ele É o que cavou no Getsemane A ponto de suar sangue E tirar suas forças E morreu por nós Até que sua boca Renunciou a sua vontade Pela vontade do Pai Você pode ver em Mateus 26,39 Marcos 14,36 E Lucas 22,42 Vemos aqui Que o Senhor Não desistiu de orar Até ter forças Para cumprir O que fora determinado Por Deus Os discípulos Que até então Não possuíam Essa vida em si Não tiveram forças Suficientes Para continuar cavando E adormeceram Porém Diferentemente Deles Nós possuímos A vida Divina Em nós E ela Que nos leva A perseverar Ou seja Por um lado A vida divina É nosso objetivo Por outro Ela é o meio Pelo qual Temos força Para prosseguir cavando Também não se discute Que Jesus Possuía uma barreira Que o separava do mundo Por isso Ele foi nosso cordeiro Sem defeito 1 Pedro 1,19 Essa barreira Era a própria Vida divina Cristo viveu na terra Por meio da vida divina E essa vida Era tão abundante Que o separava do mundo O princípio aqui Portanto é Usar a vida Como nossa barreira Essa vida Precisa ser constantemente Cavada Para que haja Mais e mais vida Quanto mais É mais vida Mais espessa Fica a nossa barreira Contra o mundo Essas situações De conflito Quanto mais Invocamos Mais naturalmente Seremos separados Para não nos contaminar Quanto mais Cavamos a palavra Mais ela nos constrangerá Atuando como essa barreira Esse muro Que nos separa do mundo Oh aleluia Por outro lado Em seu ministério Na terra Jesus Cristo Não atuou sozinho Ele chamou discípulos Os quais chamou De apóstolos Enviados Apóstolo quer dizer Enviados Aqui vemos O princípio da unidade Para a restauração Dos muros Jesus mantinha Intensa e constante Comunhão com os discípulos E não executou Sua obra sozinho Mas houve a participação De cada companheiro Espiritual de Jesus Jesus também Se alimentava Da verdadeira comida E era totalmente Posicionado A ponto de entregar Sua vida Para fazer a vontade De Deus E Deus era o seu alimento Quanto mais tentado Jesus venceu A todas as tentações Do maligno Com a palavra Porque ele é a palavra A sua constituição É a palavra de Deus Quanto a nós Da mesma forma Que o alimento Que consumimos Se torna parte De nossa constituição corporal Quanto mais comemos A palavra Mais ela também Será nossa constituição Podemos assim Como Cristo Ser a expressão Viva da palavra Escrita Se comermos dela Pois esses Eita glória Esses verdadeiros alimentos Vindos da palavra Do Espírito Santo Seus frutos E seus dons Nos faz crescer Na vida divina Que está no nosso interior Até que ela se torne Nossa constituição E então Viveremos por ela Se formos Constituídos No sentido De sermos formados A palavra de Deus Como vida Para nós Ela se tornará Vida Um alimento Que não Vai morrer Que vai nos mover Teremos posição suficiente Para vencer o maligno E essa disposição Vem de Deus Nosso Salvador Também era alguém Que orava muito A ponto de ser o único Capaz de nos ensinar A oração perfeita Por muito orar Sendo Deus Deus Não usou Como usurpação Ser igual a Deus Mas humilhou-se Até a morte E morte de cruz E lavou os pés Dos seus discípulos Dando-nos Exemplos de humildade João 13, 14, 15 Há inúmeras passagens Bíblicas Sobre a humildade De Jesus Cristo Sendo Ele O próprio Deus Hoje Por meio da vida divina Podemos ter o mesmo Sentimento Que houve em Cristo Que se esvaziou E se humilhou Somente esta vida Pode nos dar a oportunidade De praticar essa humildade Porque só temos uma vida Para ser vivida Somente por meio dela Podemos orar Pois não sabemos orar Como convém Como diz Romanos 8, 26 Por isso precisamos Da intercessão Do Espírito Santo O Espírito que habita em nós Para orar junto conosco Segundo a vontade de Deus Nessa oração Feita por intercessão Dessa vida Lançaremos Nossa ansiedade Para Jesus Cristo Como está em 1 Pedro 5, 7 Lance sobre Ele Toda a vossa ansiedade Fiquem vazios Deixe o Espírito Santo Habitar em você Meu irmão Minha irmã Deixe o Espírito Santo De Deus Fazer parte Da sua vida Encher a sua vida De alegria Encher você De paz Encher você De esperança Dar certeza De que Deus Está no controle Da sua vida E que nada Foja Do controle Do nosso Pai Há algo fundamental Dentro de mim De você O Espírito Santo O ponto crucial Na experiência De Cristo Que Ele reuniu Em ser viver Foram todos os princípios Bíblicos Apresentados aqui Pela minha voz Isso foi possível Porque Cristo Possuía a vida divina Mesmo sendo O próprio Deus Aleluia Ele declarava O seu amor Declare o seu amor Para Jesus Cristo Tenha força suficiente Para cavar poços De água viva Tenha barreiras Para oferecer Ao inimigo Quando Ele vier Evangelho de João 10, 28a Eu lhe dou A vida eterna Jamais perecerão Disse o Senhor Nós vamos agora Orar Falar com o nosso Deus Santo 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 É o Senhor Os céus e a terra Proclama tua glória Pai Santo Deus amado Nós estamos aqui Pedindo do teu Santo Espírito Nos dá de beber Deus O Senhor disse Que aqueles Que te amam Fluirão rios De águas vivas Das suas entranhas Nos faz Deus isso Nos concede Deus isso Esse direito De fluir dentro De nós Rios de águas vivas Para que todos Possam sentir A tua presença Deus Para que todos Possam sentir O teu mover Dentro de cada um De nós Paizinho Nós queremos Isso Nós queremos Deus Nós queremos Deus Essas águas Vivas Fluindo de dentro De nós Ah Deus Concede a cada um Que está aqui Comigo agora Nesta oração O fluir Do teu Santo Espírito O derramar Sobre as nossas Vidas Dos dões Aleluia Dos frutos Das revelações Dos altos céus Sobre a nossa vida Faz jorrar Fontes de águas Vivas Senhor Oh Senhor Enche-nos Pai Enche-nos Pai Do teu Santo Espírito Da tua Maravilhosa Presença Nos dá Deus A direção Que vem do alto Senhor Eleva-nos Senhor Aleluia Há um estágio Onde podemos Sentir a tua Presença Viver a alegria De ouvir A tua voz Em todos os Instantes De nossas Vidas Nós estamos Pedindo Deus Faz Deus Em nós Aleluia O teu Milagre Faz em nós O templo Do teu Santo Espírito Santifica-nos Afasta de nós Tudo aquilo Que não te Agrada Purifica-nos Meu Deus Tira a brasa Do teu Altar E manda o anjo Trazer na tenaz A brasa E santificar A nossa boca Os nossos Corpos Pois nós Os oferecemos Como holocausto Vivo Diante do teu Trono Não nos Deixa pecar E fazer aquilo Que não te Agrada Pois queremos Viver para o Senhor Queremos fazer A tua vontade Queremos estar Na tua Presença Deus É isso Que queremos Te louvar Te adorar Te glorificar Te exaltar Deus Deus Nós queremos Glorificar O teu nome Santo Aleluia Queremos Queremos dizer Que somos Felizes Porque temos A ti Senhor Nos abençoa Pai A todos nós Estende a tua Mão santa Sobre nossas vidas E derrama Do teu Santo Espírito É o que pedimos Pai E agradecemos No santo nome No santo nome De Jesus Cristo Amém 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 Glória a Deus Amém Fiquem na paz Deus abençoe a todos Que presença Meu Deus Que presença Maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo Deus abençoe Deus abençoe Sua vida Sua família Escreva-se no canal Aqui ó Escreva Escreva-se E arranje mais inscritos Para o canal Nos ajude a fazer A obra de Deus Deus os abençoe Deixe nos comentários O seu pedido de oração Para ser levado a Israel A terra santa Mas nós vamos começar A orar por você Desde já Deus os abençoe No nome de Jesus